E aí galera, bom dia, tudo beleza? Domingão tranquilo, hoje é dia 21 de junho de 2020, estamos aqui fazendo o terceiro vídeo de esporte a motor na veia, eu, Kleber e Daniel, aqui querendo, falando um pouquinho mais sobre o esporte a motor aí, né, tanto mundial quanto regional, tem algumas atualizações aqui pra vocês hoje, que a gente vai falar de Fórmula 1, Fórmula Indy, Fórmula E, né, a MotoGP também e também os campeonatos de kart, beleza? Então vamos começar pela Fórmula 1, a Fórmula 1, ela tá prestes a iniciar a temporada, né, uma temporada totalmente atípica, né, 2020, a primeira etapa lá na Austrália foi cancelada horas antes do primeiro treino livre e aí ficou em stand-by aí todo esse tempo, agora o novo calendário tá marcado dia 5 de julho lá na Áustria, em Spielberg, né, no Red Bull Ring lá, que é o circuito de propriedade da Red Bull, vai começar dia 5 de julho e dia 12, a semana seguinte, vai ter mais uma corrida no mesmo circuito, tá, na mesma pista. Depois, só que lá eles se chamaram de GP da Estia, né, eu já falei isso em outro vídeo, eu tô repetindo aqui pra gente poder atualizar. Depois, no dia 19, vamos ter o Grande Prêmio da Hungria, em Ungaro Ring, né, dia 2 de agosto vai dar uma semana, um final de semana de folga, 2 de agosto em Silverstone, né, na Grã-Bretanha, o Grande Prêmio da Inglaterra, e dia 9 de agosto também em Silverstone, só que vai chamar o Grande Prêmio dos 70 anos da Fórmula 1, que este ano, né, a Fórmula 1 tá completando 70 anos, é a 71ª temporada, né, que começou em 1950, mas são 70 anos de Fórmula 1. Dia 16 de agosto, na semana seguinte, é o Grande Prêmio da Espanha, em Barcelona, lá, na Cataluña, em Momelô, né, no circuito, depois o Grande Prêmio da Bélgica, dia 30 de agosto, vai dar também mais um final de semana de folga, que é lá em Spa-Francoxã, e o Grande Prêmio da Itália, dia 6 de setembro. Já estão falando também, depois não tem mais calendário, o calendário não está definido, né, pro restante das corridas, mas já se fala, é uma corrida em Mugello, na Itália, né, mais uma corrida na Itália, se fala em corridas também em Portugal, né, em Portimão, em Portugal, em Hockenheim, na Alemanha, né, nenhuma dessas circuitos estava previsto correr este ano, estão falando nisso, né, aqui nas Américas nada por enquanto, a gente está em compasso de espera aí, certo? Beleza? Abu Dhabi e Bahrein provavelmente vão fechar a temporada lá em dezembro. Então, mais ou menos isso aí. Ah, e para 2021, teve algumas mudanças significativas no quesito de pilotos, né, a Ferrari não renovou o contrato com o Sebastian Vettel, que vai correr este ano ainda, mas parece que o clima lá já está meio tenso, né, o Vettel vai correr este ano, mas o ano que vem já não está mais, não tem ainda uma equipe definida para o ano que vem, não se sabe se ele vai se aposentar, ele pode ir para a Mercedes, né, porque o contrato do Hamilton, tanto o Hamilton quanto o Bottas vence o contrato no final deste ano com a Mercedes, o Hamilton provavelmente vai renovar, o Bottas não tem tanta certeza, a renovação, o Bottas ele renova todo ano, né, o contrato dele é praticamente de um ano só, então vai depender da renovação ou não do Bottas para essa vaga aí surgir na Mercedes, mas se fala também no George Russell, George Russell, né, ou quem quiser falar dessa forma, ele está na Williams hoje, mas ele é emprestado na Mercedes, Mercedes, né, então já se fala também no George Russell para pilotar o ano que vem ao lado do Hamilton, né, e o Bottas também está conversando com a Renault, que tem uma vaga lá, né, porque com a saída do Vettel da Ferrari, a Ferrari puxou o Carlos Sainz, que estava na McLaren, está ainda na McLaren, vai correr este ano, mas puxou para 2021 para a Ferrari, então o Carlos Sainz vai ser companheiro do Charles Leclerc na Ferrari o ano que vem, e por consequência a McLaren puxou o Daniel Ricciardo da Renault, o Daniel Ricciardo viu que a Renault tinha um projeto muito ambicioso, mas não deu resultado, o carro ficou muito para trás, o máximo que ele conseguiu de posição o ano passado foi uma quarta posição, né, então o Ricciardo é um piloto vencedor, quer ser campeão mundial, todos querem, né, mas o Ricciardo é um cara que tem potencial para isso, então o Ricciardo foi para a McLaren no lugar do Carlos Sainz, e sobrou essa vaga na Renault aí, o Stemulcon, que ficou um ano fora, né, o ano passado ele não conseguiu vaga, mas ele também, ele era da Mercedes, agora ele ficou para a Renault, e aí estão disputando essa vaga aí, o Bottas também está conversando, também conversando com a Red Bull, porque o contrato do Alex Albon também com a Red Bull é até o final deste ano, né, o Max Verstappen está seguro, tanto o Max Verstappen na Red Bull, quanto o Charles Leclerc na Ferrari, tem contratos de longo prazo, né, então está mais ou menos assim a questão do mercado de pilotos aí, estamos aguardando o que vai acontecer com o Vettel, beleza? Fórmula 1 é isso, galera, bom, temos o campeonato Fórmula E, eu estou com papel hoje aqui porque não dá para guardar tudo na cabeça, né, o campeonato Fórmula E, de veículos elétricos, né, monopostos elétricos, ele começou no ano passado, né, em dezembro, porque a Fórmula E, ela funciona de dezembro de um ano a julho do outro ano, e este ano, ela fez corridas até fevereiro e teve que parar por causa da pandemia, né, e aí ficou todo esse mês parado. Opa, caiu o celular de novo aqui, como de costume, né, ele tem que cair toda vez, vamos tentar prender ele de novo aqui, então a Fórmula E, ela está trabalhando agora para encerrar a temporada, ela vai, ela marcou aí para encerramento da temporada, algumas corridas na Alemanha, tá, vai ser em Berlim, olha só como é que vai ser o negócio, vão ser duas, quatro, seis corridas lá no mesmo circuito, tá, eles vão correr 5 e 6 de agosto, 8 e 9 de agosto e 12 e 13 de agosto, na mesma pista, né, uma pista no aeroporto lá em Berlim, montada, né, essa pista, então, cara, vai ser muito emocionante aí, o Antônio Félix da Costa, que é o líder do campeonato, né, o Felipe Massa tá nessa, nessa categoria hoje, Fórmula E, mas não tá conseguindo ir muito bem, o máximo que ele conseguiu foi um pódio no ano passado, na temporada passada, um terceiro lugar, mas esse ano não tá indo muito bem, não, então, estamos esperando em agosto aí a volta da Fórmula E. Bom, Fórmula E é isso, não tem tanta novidade assim. A Fórmula Indy, o que que tá acontecendo lá? A Fórmula Indy, ela voltou dia 6 de junho, né, ela fez a corrida inaugural, que foi no Texas Motor Speedway, né, com a vitória do Scott Dixon, e vamos ter agora dia 4 de julho, né, em Indianapolis, tá, só que Indianapolis vai ser o circuito misto. Depois vamos ter duas corridas dia 11 de julho, em Elkhart Lake, né, em Wisconsin, e depois teremos mais duas corridas, 17 e 18 de julho, no Iowa Speedway. Dia 9 de agosto, no Mid-Ohio Sports Car Course. E 23 de agosto, finalmente teremos as 500 milhas de Indianapolis, né, Indy 500, foi adiado de maio pra agosto, tá, 30 de agosto em Illinois, né, o Gataway Motors Park, em 13 de setembro Portland, em 19 de setembro Monterrey, na Califórnia, tá, Laguna Seca, na verdade, em 20 de setembro também, duas corridas então, 3 de outubro de novo em Indianapolis, circuito misto, né, e 25 de outubro pra encerrar a temporada em Pittsburgh. Normalmente a Fórmula Indy encerra a temporada em setembro, né, eles começam em março e encerram em setembro, eles vão encerrar em outubro também com várias corridas seguidas aí, né, muita corrida seguida. Eu tô segurando aqui pra ver se não cai de novo o celular. E a Fórmula Indy tem uma novidade esse ano, que eu ainda não comentei, que é o, eles têm uma proteção, exemplo da Fórmula 1, a Fórmula 1 criou, né, uma proteção pros pilotos, que é tipo como se fosse um chinelo havaiano, né, ali. Sinceramente me esqueci do nome da proteção agora, fugiu o nome, né, e na Fórmula Indy eles criaram tipo um para-brisa, né, tipo de um para-brisa, tá, é, é, não tem jeito esse celular, gente, e é difícil ficar com ele na mão, porque ele treme pra caramba. Vamos tentar aqui de novo, ver se eu consigo colocar ele no suporte aqui. Não, não dá, tá difícil. É, ele vai ter que ficar assim agora. Ah, mas acho que dá assim, né. Então, o que a Fórmula Indy criou chama-se Aeroscreen, tá, que é um tipo um para-brisa que é aberto só em cima. Então os pilotos gostaram muito, porque além de não ter mais aquele barulho do vento direto no capacete, né, eles conseguem ter uma noção melhor e o vento não tá mais na cara no capacete, né, então eles gostaram bastante, protege de muita coisa, por exemplo, o acidente do Felipe Massa, lá em Húngaro Ring em 2009, não teria acontecido aquela mola que saiu do carro do Rubinho, da Brown do Rubinho, se tivesse o Aeroscreen não teria acontecido, né, o que aconteceu com o Massa, que ele quase morreu, né, pegou aqui, se fosse sentimos, pegou aqui na cabeça dele, ao lado do olho, se fosse sentimos pra dentro ele teria perdido o olho, por ele até ter morrido, né, então, e na Fórmula 1 eu lembrei o nome, chama-se Alo, tá, Alo, que parece um chinelo havaiano. Então essa é a novidade da Fórmula Indy pra esse ano, os pilotos gostaram muito. Na Fórmula 1 o Alo não foi muito bem recebido, faz uns dois anos já que tem, mas no fim acabou sendo aceito, né, de alguma forma as coisas têm que evoluir, né, o importante é a segurança dos pilotos. Bom, ah, pra esse final de semana aí, né, pra esse vídeo a gente tem aí um novo calendário da MotoGP, tá, MotoGP, tem um novo calendário, vai começar dia 19 de julho em Jerez de la Frontera, lá na Espanha, né, vão ser dois GP, 19 e 26 do 7, tá, depois vamos ter o GP da Tchequia, né, em 9 de agosto, depois 16 de agosto, 16 e 23 de agosto na Áustria, no Red Bull Ring, engraçado que eles colocaram o segundo GP também como GP da Stira, Stira é o estado onde se localiza o circuito, né, o GP de São Marino e GP da Emília-Romanha, 13 e 20 de setembro em Misano, tá, depois 27 de setembro na Cataluña, aquele mesmo circuito onde corre a Fórmula 1, GP da França, 11 de outubro, que vai ser em Le Mans, o 18 do 10, GP de Aragão e 25 do 10, Teruel, os dois em Motorland, tá, é, é o mesmo circuito. E o Ricardo Tormo, que é o circuito de Ricardo Tormo, vai ser o GP da Europa e o GP da Comunidade Valenciana, 8 e 15 de novembro. Então a MotoGP vai voltar, vai começar, na verdade, né, tinha tido só uma corrida da Moto2, Moto3 e a MotoGP não tinha começado a correr e agora vai começar, né, e vamos esperar lá Mark Marques, André Dovizioso, Valentino Rossi, aquela turma lá, muito da hora. Galera, bom, eu acho que sobre o esporte motor da nível mundial é mais ou menos isso, tá, que eu tinha pra dizer. E temos aí também os campeonatos regionais aqui de kart, que eu basicamente falo de dois somente, existem vários outros, né, mas eu falo de dois que são aqueles que eu participo, que eu tenho mais conhecimento, tá, então eu falo do campeonato Roda Presa de kart, que é a Copa Roda Presa, estamos no décimo primeiro ano, ocorreu no final de semana passado a terceira etapa, das duas categorias, categoria A e categoria B, tá, e nós vamos ter ainda mais várias etapas, é, a quarta etapa vai ser no dia 11 do sete, vai ser, vai ser dia 11 do sete, todas lá no Cartódromo de Agudos, tá, que é a próxima Bauru ali, é praticamente o pessoal de Bauru que corre lá, Agudos também, e nós de Avaré aqui também corremos lá. Então, dia 11 do sete vai ser a quarta etapa, tá, o traçado é Montreal, é, dia 15 do oito, traçado Estoril, dia 20 do nove, traçado Suzuka, dia 18 do dez, traçado Piquet, dia 8 do onze, traçado Silverstone, e finalmente 12 do doze, vai encerrar a temporada, traçado de Interlagos, que vai ter uma corrida dupla, vão ser duas corridas, né, a primeira com cinco minutos de treino e vinte e cinco minutos de corrida, e depois, troca-se de kart, inverte o grid, e corre mais vinte e cinco minutos, pra finalizar a temporada, tá, então, eu já falei no vídeo passado como é que tá o campeonato, né, na categoria A o Betinho, que é o líder, e na categoria B é o Zé Antônio, tá, esses que são os líderes aí, mas... E de novo, eu preciso resolver esse problema do celular, viu, gente, tá complicado aqui, mas, já tá, na verdade, virando, de fazer parte do vídeo, né, de cair o celular toda hora. Então é isso, galera, esse, é, a Copa Roda Presa está nessa situação aí. E, finalmente, o campeonato Fórmula Z de kart, que também vai iniciar sua temporada agora, dia vinte e oito de junho, né, teremos, são cinco datas, Fórmula Z são rodadas duplas de treino de cinco minutos, e duas baterias, uma de dez, outra de quinze, com inversão de grid na segunda, tá, inversão de grid, quando a gente fala, isso quer dizer o seguinte, o cara que chegou em primeiro, na primeira corrida de dez minutos, ele vai largar em último, e o que chegou em último vai largar em primeiro, né, com troca de kart ainda, pra ninguém poder dizer, olha, fulano foi favorecido e tal, como ocorre na Fórmula 1, por exemplo, que só ganha Mercedes, Red Bull e Ferrari, né, as três maiores equipes, ou só ganha o Hamilton, num grid invertido, e seria impossível o Hamilton ser hexacampeão, por exemplo, se tivesse grid invertido, que eu acho, na minha opinião, muito mais emocionante, né. Então teremos também dia 19 de julho, 28 de junho é a abertura do campeonato Fórmula Z com o GP da Turquia, 19 de julho o GP da Inglaterra, 23 de agosto o GP do Brasil, 27 de setembro o GP da Áustria e 25 de outubro o GP de Mônaco, tá, todos lá em agudos também, e quando a gente fala os nomes aí, Brasil, Áustria, Mônaco, né, os traçados, é, não tem nada a ver com as pistas lá da Fórmula 1, tá gente, os traçados da Fórmula 1, são os nomes dados aos diversos traçados que o cartódromo proporciona, tá, é um cartódromo curto, né, é, mas ele tem opções de diversos traçados, né, de inverter o traçado também, né, então é isso que acontece, inclusive ontem, né, a data de ontem, no dia 20 de junho, nós tivemos um desafio lá de uma hora, organizado pelo Rafael Pedroso, foi muito legal, teve, a primeira vez teve a transmissão ao vivo pelo Facebook, né, lá pelo Alessandro Zamora, ele que faz as transmissões, é muito legal, ele faz a narração, ele, o pessoal comenta no Facebook, eu fiz vários comentários lá assistindo, assisti inteirinho tudo, né, e ele interage com o pessoal que tá ali comentando, ele fala as posições, tem comercial durante a, o momento da troca dos cartes, é, ficou sensacional, ficou show de bola, parabéns ao Zamora aí, e ao Rafael Pedroso também, da organização, ficou muito show de bola, e o nosso, o campeonato Fórmula Z também será transmitido pela, pela internet aí, ao vivo, né, transmissão ao vivo, muito da hora, é só vocês entrarem lá no Facebook, Fórmula Z, né, e tá lá a transmissão, vai tá lá a transmissão ao vivo, já acostumaram, né gente, acostumaram, mas tá caindo muito mais do que caía antes, né, então é isso galera, Fórmula Z, então, ah, é, só pra concluir, ontem, então foi um desafio de uma 5 minutos, depois 4 baterias de 15 minutos, com 4 trocas de kart, tá, e pra não deixar dúvida, aí o piloto podia pegar kart ruim, kart mais ou menos, kart bom, né, e com 4 trocas, grid invertido em todas elas, só no primeiro que não, primeiro você faz o treino, larga na pole quem fez o melhor, o melhor tempo no treino, é claro, mas depois inverte o grid, quem ganhou na primeira corrida vai largar em última, na segunda com outro kart, então, meu, não tem como o cara falar que foi prejudicado, né, a não ser numa batida lá, tal, se envolvendo num acidente, e quem ganhou o desafio foi o Logan Caverzan, né, acho que é assim que fala o nome dele, ele que ganhou o desafio, foi o primeiro lugar, o segundo foi o João Pedro Crespilho, pra orgulho do papai Rodrigo Crespilho, que também corre junto lá, e o terceiro colocado foi o Betinho aqui de Avaré, que é o líder do Roda Presa, ele que foi o terceiro lugar no desafio, também correram lá, o pessoal de Avaré, o Tim, correu o Ricardo Afonso, o Zé Antônio também correu, né, o pessoal aqui de Avaré, muito legal a participação efetiva aí, de vários campeonatos, então, galera, pra quem nunca correu de kart, meu, eu comecei no ano passado, eu sempre gostei de corrida de carro, né, sempre gostei de automobilismo, esporte a motor em geral, fui motociclista durante um tempo, mas, meu amigo, não tem coisa igual, correr de kart, muito da hora, tá, tem, existem vários cartódromos aí na região toda, você tem Laranjal Paulista, aqui Avaré nós temos, mas, infelizmente, agora com a pandemia tá fechado, mas tá um pouco abandonado, infelizmente, né, Avaré aqui, e Ourinhos também tem um cartódromo lá muito bom, que eu conheci alguns, há um mês passado, muito bom cartódromo de Ourinhos, temos aí, tem Birigui, tem, tem Aldeia da Serra, tem, lá em São Paulo, temos Interlagos, lá no cartódromo de Interlagos, ao lado da pista do autódromo de Interlagos, já corri lá também, muito da hora, então, galera, quem gosta de corrida, de esporte a motor, cara, entra a correr de kart, é muito bom, cara, é muita adrenalina, é muito bom, você desestressa, depois de uma semana de trabalho, você vai lá, você vai lá final de semana, ainda bem que eu não estresse com o celular, né, você vai lá final de semana, cara, você tira o atraso, cara, é muito gostoso, né, ah, uma coisa, uma curiosidade, né, o pessoal sempre pergunta, né, como é que é correr lá de kart, pode beber antes, não, não pode beber, tá, você tem que correr sóbrio, ok, depois da corrida, aí, beleza, aí tá liberado, né, se você não for dirigir, se você não tiver que voltar pegar a estrada e tal, aí tá liberado, beleza, apesar que ali todo mundo vai pegar a estrada, né, porque o cartódromo fica na Marechal Rondon, a 10km de Bauruco, então, né, então aí se beber, não dirija, né, galera, é sempre isso, então, é isso que a gente, mas é muita adrenalina, só que assim, a primeira vez que você for, cara, eu aconselho, toma um café da manhã reforçado, se for correr à tarde, almoça bem, cara, bem reforçado mesmo, faz uns exercícios antes, porque, cara, o negócio é pesado, não é dirigir carro não, não é igual dirigir carro em direção hidráulica e ar-condicionado dentro do carro não, com suspensão, ali não tem suspensão nenhuma, ali é tudo bruto, meu amigo, ali é o barulho do motor na sua orelha ali, né, o motor tá do lado, você pode encostar a mão, pode queimar a mão, só tem o borrachão ali que protege você e, meu amigo, é, mas é gostoso pra caramba, é muito bom, quem experimentou uma vez, não consegue mais parar, é isso aí, galera, obrigado aí mais uma vez e até o próximo vídeo aí, até a próxima semana, semana que vem já vamos ter o resultado da primeira etapa do Campeonato Fórmula Z, eu não vou conseguir fazer o vídeo no domingo, porque eu vou estar lá correndo no domingo, né, então a gente vai fazer depois, beleza? Abraço, galera!